E aí galerinha, mais um sério, um maroto aí, em bar, da madrugada. Fala que eu vou pegar a bomba, o baby pega a bomba. Eu não entrei no novo. Red, cuidado aí, Red. É, vou ter que sair, vou ter que sair, mano, não tá carregando. Sempre smoke em feira, sempre smoke em feira. Pera Red, vou meter a bomba no outro lado. Tem um sniper aqui, cara. Peguei, peguei o Angie, peguei o Angie. Vem um comigo aqui. Tô indo atrás, você. Aí, sobe aí, sobe, 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 me dá pé. Eu jogo o fuzil lá em cima, sobe fuzil, sobe fuzil. Ah, agora eu já era. Sobe também, pode sobe fuzil, sobe fuzil, tem pé pra você... Eu não quero subir não, só queria lhe dar o pé só. Vamos mudar a cara, fuzil. Senta o dedo dessa porra que eu vou pular, fuzil. Continua, não para não. Vai. Bom, vai derrubar. Ih, derrubaram ela. Dá pé aqui, dá pé aqui pra mim. Pra eu dar res. Ah, já era. Tem um médico à direita, tem um médico à direita aí. Ele tá no bomb. Mataram o fuzil. Chola, deita, 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 deita. Deita, deita, fuzil, deita, fuzil. Isso. Clixei, clixei. Boa, calma, calma, mas... Life primeiro. Tem um médico à direita aí, cholinha, nesse buraco à direita tem um médico. Vem, est. Dead. Boa, Dead. Boa, Dead. Fuzil, à direita. No saco de feijão tem cara. O Dead travou, o Dead tá voo. Fuzil e eles se atrapalharam. Aí o cara meteu um doble. Tá bom. Re-agroupem, re-agroupem, Price, Sniper sempre em cima, Price. Tem um aí já, ó. Olha no lixão, olha no lixão, olha no lixão. Presta atenção, cara aí. Nossa, velho, tava cego. Só tem eu, é? Ô, louco. Só, resta um cara, chula. Se desce. Aí, aí, à direita, à direita, mata ele. Vem, vacila aqui, velho. Re-agroupem, mano, e olha o mapa, olha no mapa, olha no mini-mapa. O cara, o cara, o cara, o cara chegou porque você esqueceu de olhar o mini-mapa. Sobe aqui. Vem, nice. Não, vem, nice. Vem, dois, vem, dois, cara. Tá todo mundo aqui já. Tá, tô indo. Beleza, eu esqueci de falar. Não, relaxa, eu vou subir, eu vou subir com o dead aqui, ó. O Fuzio tá dando cover, eu vou subir com o dead. Aí, vocês vão invadir o bomb aí, ó. Eu vou pegar um médico aqui. Vai, Fuzio, vai, Fuzio. Vem, Fuzio. Invada o bomb aí. Ô, Itália não quer subir, não? Vem, Fuzio. Aí, abusa de smoke, smoke não quer demais. Bomba derrubada. Caralho, o cara me deu um HS. E o Itália não quer subir. Tá tudo aqui no cantinho, cara. Aí, ó. E vai dar o bomb. Eles tão tudo aí, ó, no cantinho do bomb, pô. Vai que ele vai sair. Aí, redshot, na sua frente. Boa. Double door, double door. Double door. Cura o Itália, dá life pra ele, dá colete pra ele, pede life pra ele. Fiquei sempre cheio de life. A bomba tá em cima. A bomba tá no varandão. Vai, Itália, mata. Ah, o Itália foi ressar, mano. Não é sem, sem ter cover. Itália. Joga a granada de um burro quebrado, Dead. Aí, ó. Vai sair smoke aí. Fecha, mano. Os caras tão jogando. Bomba de querida. Os caras conhecem o mapa, viu, véi. Aí, pressa, direto. Por isso que o Snap tem que tá aí em cima. Eu vou mudar de casa. Eu vou. Eu vou. Atrás, atrás. Calou. Sem vacilar, caralho. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba de querida. Pé no canto, caralho. Pé no canto, que ele joga um granada aí, ó. Pé no canto, velho. Eu sou chato mesmo, mano. Pé no canto, caralho. Então ele pegar um competitivo, nós vamos morrer, velho. Pé no canto. Pé no canto. Pé no canto. Pé no canto. Aqui embaixo, ó. Eu vou subir, que eu tô com a bomba. Cadê? Pera aí, tô indo. Pera aí, velho. Então vai. Sobe com o price. Isso. Valeu. Ó. Chegou no bombe. O bombe tá limpo. Mete clay, faz armadilha e campera. Até o cara que vai plantar a bomba chegar e plantar. Aqui, clay não limpou. Tem só dentro do lugar que o dead está dentro. Aqui, ó. Cover feira, é um. É um, cara. Vem plantar. Já tem já. O CPT tá olhando o CPT. Venham pra dentro do bombe. Médicos, pra dentro do bombe. Vem, tiola, pra cá. Vai lá, tiola. Fica aí, Price. Deixa os sniper aí. Deixa os sniper lá. Aí, o Itália tá em cima. Beleza. Fica aqui, tiolinha, com a gente. Sai daí. Tem um querendo subir ali, ó. Tem um que tá... Tem dois engenheiros subindo da feira. CPT já encontrou lixão, já, viu? Aí, ó. Claymore. Médico aqui dentro. Médico aqui dentro. No meu corpo. Boa, garoto. Me salvou. Valeu, tiola. Tô no osso da vida. Tem life pra mim? Tem. Não foi nada. Você vai ficar. Janelão. Sai daí, Tiola. Sobe aí, Tiola. Eu vou flechar o janelão. Eita, granada. Sobe. É nóis, cara. Ô, mano. O time tá jogando muito, cara. Eles não vão ganhar nem fudendo de nós assim. O time fechadinho, defendendo do jeito que nós tá. Quero ver eles ganharem. Quer subir? Sobe um janelão, rápido. Sobe. Cuidado que tem cara aí. Tem cara aí. Pega. Peguei. Boa, garoto. Aí, ó. É assim que joga. Joga. Porra, rapaziada. Continua assim. Joga junto. Junto. Equipe. Equipe. Aí, ó. Sobe no price, ó. Pé no meio não vira, cara. Dead, não dá pé no meio, mano. Fuse, não dá pé no meio. Ele joga granada. É um granadeiro aí. Sobe aqui. Aqui, viada. Tô aqui, ó. Calma. Deixa eles ir um pouco. Aí, ó. Sempre smoke aqui. Tá certinho. Tá certinho. Se a gente manter essa formação, eu quero ver os caras ganhando de nós, fi. Vamo... Vamo... Vem. Se acalma. Ó, o varandão tá limpo. Mano, o bombe 1 tá... Tem nego no bombe 1. Tem um médico aqui. Vamo ver o que que eu arrumo ali com aquela bomba. Toma, matei. Eu vou plantar. Ó, costa, costa, costa. Pode plantar, pode plantar. Não. Eu vou morrer, mas ele tá miado. Vamo plantar. Quem morreu? O médico vai restar, o médico vai restar na nossa base. O médico vai restar na base deles. Aí, Dead. Pega, Dead. Boa, Dead. Matou? Matou, Dead. Boa, garoto. Jogou o Crayor? Jogou o Crayor? Jogou o Crayor? Tem um cara na caixa. Tem um cara na caixa, Tchola. No meu corpo tem um cara. Eu tô ligado. Eu já vi já. Tem um cara ali por trás, ali. Mas se eu chegar, eu me arrombo. Tem um cara que subiu da feira. Fica aí dentro. Fica dentro do bombe. Sua. Vai no Crayor. Aí, aí. Faz um combo, Tchola. Faz um combo, Tchola. Faz um combo. Rebenta. Chama a VPR. Tem um combo, Tchola, Tchola. Deixa ele, deixa ele na bomba que ele vai estourar. Guardem a bomba. Guardem a bomba. Guardem a bomba, guardem a bomba. Ele tá defusando, ele tá defusando. Ele tá defusando. Boa, Fuse. Boa, Fuse. Tem outro, tem outro. Tem médico, tem médico. Estou ganhando, ganhando. Boa. Estradete. Nice time, nice time. Boa. Continua assim. Bomba detonada. Missão cumprida. Deixa ele estacar a Crayor. Nós ganhamos do mesmo jeito. Não, não. Deixa não. Não, reclama. Reclama. Reclama, mas nós ganhamos do mesmo jeito. Continua assim. Pé no canto. Pé no canto. Pé no canto. Pé no canto. Senta. Aí. Smoke. Sempre smoke. Pé no canto. Pé no canto. Pé no canto. Pé no canto. Quem quer pé, pé no canto. Vai lá, Thiola. Vai lá. Eu vou pegar. Eu vou por último que eu vou com Itália. Já era. Dominando, fi. A 1 é nossa, fi. Ó, tem janelão. Tem janelão. Tchola. Vou te dar colete, Tchola. Ó, se liga aí, Itália. Cobre aí, Itália. Calma. Calma. Ó, já tem coxa, já. Tem coxa, já. Tem coxa, já. Beste. Ó, de novo, cara. Ó, esse Zarak, velho. Filmei, velho. Filmei. Eu vou mandar esse... Eu vou mandar essa... Eu vou... Tô dizendo a você, velho. Eu peguei um médico aqui dentro. Eu peguei um médico aqui dentro. O Itália tá de... Todo mundo fica aí. O que eu peguei aqui foi esse Zarak me matando. Que eu vou... Que eu vou... Vai... Ele vai se... Ele. Tô indo. Tô indo. Boa. Plantando. Ninguém ganha da gente não, filho. Desse jeito aqui, eu quero ver os caras ganharem de nós. Cê tá louco. Claymore aqui, ó. Marota. Pronta. Toma desgraça. Campo, pera dentro do bomb. Toma desgraça. Campo, pera dentro do bomb, que é tudo nosso. Deitei dois aqui, velho. Pera, pera, pera que eu vou com cê. Pera que eu tô com cê. Vem, volta, 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 cara. Calma. Coleti pra cê, filho. Vou deixar sem colete não. Ah, a bomba tá plantada. Tem quantos negros dentro do bomb? Três. 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 Sniper aonde? Lá no fundo, naquela varanda azul. Lá no fundo, naquela varanda azul. Tá aqui, ó. Tem que ter dois sniper aí. Sniper aí. Lá em cima? Eu tenho granada. Eu tenho granada. Eu tenho granada, pera aí. Toma essa. Boom! Tá todo tecado. Tá todo tecado. Rodada bem sucedida. Boa praz. Aí, filho. Olha aí, ó. Nosso time inteiro. O vivo e o deles todos mortos. Tem que ter um lugar de instalação da bomba. Início da rodada. Tem que ter um lugar de instalar que a gente ganhou. Eu digo mesmo. Esse zaraca é hack. Eles vão plantar dois agora. Eu tenho certeza. Calma, eu tô lixão. Falei? Varandão? Calma. Ajudem alguém subir lá. Vamos pra dois. Vem comigo, vem comigo, Red. Vem embora, vem embora. É um é? É um é dois? É dois, dois, dois. Vem dois. Vem dois. Dead, não vai sozinho não, viado. Espera que eu vou com o Dead pela... É o Price. Espera, Price. Espera, Price. Não bucha não, Price. É um é? Eu tenho um... Eu dou colete, Fio. Life eu não tenho. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, Double Door. Vem Double Door, Price. Eu vou te jogar lá no varandão. Vem, vem, vem. Double Door, Fio. Eles tão indo dois, Fio. Quer subir, Dead? Quer subir, Dead? Quer ou não quer? Joga. Não quer subir não. Tem que estar em cima do sniper. Espera, espera, espera. Só sniper, só sniper. O resto fica embaixo. Só do médico também. Isso, tio. Aí, ó. Isso, tio. Fio, médico, ó. No transição, na transição. Nos pallets, nos pallets. Porra, velho. Tava dando life pro... Calma. Velho, velho. Que merda. O Tanya vai ressar. Smokou, ressar. Em cima, tem em cima. Tem, tem dois em cima, eu acho, velho. Tá aí, dentro do bomb, dentro do bomb, dentro do bomb. Costas, headshot. Costas, headshot. Opa. Tá bom. Tão todos dentro do bomb, defusaram. Já era. Plantou. Bomba em cima da rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. É, mais organização, rapaziada. No bomb 1, nós já sabem. Agora é bomb 2. Início da rodada. Pega o sniper e joga o sniper lá no bomb 2. Lá em cima, no janelão. Lugar de sniper é no varandão. O sniper não fica embaixo. izado no bomb 2. Camper é no bullets, no hill, até galera é usando cruz. No ранth 1, você dá no damage. Cãoper e alguns no double-door também. Aqui ó. Tiolinha, pro seu camperar aqui ó. Aqui é um lugar da p***. Alguém dá. Alguém dá. Aqui tiolinha, ta vendo aqui. Vai 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 vai, teu cover. Tá live, tá vivo, live pra mim que eu tomei dano também Dead, vem pra dentro, vem pra dentro, não sai não Fica mirado na porta, Dead, fica mirado na porta Se eles vier, pronto Recarreguei, todo mundo vivo Boa, rapaziada Eu tenho granada, calma, vou jogar granada lá Calma, eu tenho flash Cristão no farandão, é? Muro quebrado, joguei flash no muro quebrado Pega ded, pega o muro quebrado, pega que tá flechado Peguei um médico Opa, e uma granada Ai, quase não moro, filho da puta Tchola, live pra mim, Tchola, eu to morrendo Boa, garoto Olha lá, no meio, no meio, tem negro no meio Olha lá, olha o tanto de negro ali dentro Pera, nós defende, relaxe Eles tão querendo vir pro bomb Só não deixa eles dar res Seguro o tempo Calma Calma Só não deixa eles dar res Olha no mapa, olha no mapa Isso, é ali mesmo, é ali onde estão É que eu não tenho, vou meter uma mina de flash aqui E a minha mina que não estourou? A minha mina, não, relaxe, eu fui por uma mina Não precisa me ressar não, fica de boa Acabou aqui o negócio aqui Todo mundo muito no mesmo lugar, o lugar de vocês é dentro do bomb Sobe pra dentro do bomb, Dead Dentro do bomb, dentro do bomb Aí, daí você pega os caras, Dead Aí você arrebenta Ou aí ou em cima do janelão Se alguém quiser dar pé pro janelão Dá pé pro Dead no varandão Aí, me ressarro, burro, caralho Ó, vem, 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 nice Calma, eu vou ficar dentro do bomb Eu sou engenheiro, deixa eu dar pé pro Dead Dead, sai, deixa que eu te dou o pé Deixa que eu te dou o pé, Dead Vai, sobe Ainda tem quatro, cara, ainda Eles vão plantar na outra Eu acho, tá bom Tá bom, eles viraram o bomb, é isso mesmo Concordo com você, Tiola Ó, e esse CPT Price, ele tá só lá, ó Lá em trombas, ó Virado, virado, virado Dá, dá, dá coisa aqui, nice Vem cá Ó, esse CPT Price tá deitando, velho Vamos, bora, bora, Tiolinha Aqui mesmo, Tiolinha, aqui nós invade Matou mais outro? Boa, Price Pronto Tá boa Oi, tá vendo como funciona o trabalho em equipe? CF é isso, cara CF é isso, velho CF é isso, pegou o posicionamento, mano Nós deita, fi Ó o trampo que eles tão tendo pra ganhar da gente, velho Presta atenção E eu não tô precisando falar mais Então te parabéns, velho Fica quieto, ouçam os passos e joguem Tudo lixão Tudo lixão Tudo lixão, vaza Tudo lixão Tudo lixão, é? Tem eles pular, sai daí, baby Desce daí, baby Desce daí, baby Desce daí, baby Tem um janelo 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 Calma Ó, tem sniper em cima Tem sniper, vence Life pra mim Eu vou jogar uma granada nele que eu ainda tenho Creta, o sniper tá em cima Eu fico Vai todo mundo, bucha todo mundo Eu vou meter bomba Puf Toma Aí, trouxa Tá miadão Se ele tomar um tec, ele morre É um médico, né, sniper não Calma, calma, calma Cadê você? Tô indo, Price Vou te dar colete Tá, peste Tá, peste Tão tudo no, tão tudo no bomb Não, tem médico não Não, tem médico não Não sobe mais Janelão, janelão Pega, Price Ô, louco Pega, dead, pega, dead Boa Ô, louco, doido Deitou Ô, louco Deito Pela janela, Price É, vai ficar difícil CPT Tão tudo no saco de feijão Mande o saquinho pra isso Perdemos a rodada Ô, não rushem muito pra cima do time deles Deixa o time deles vim pra cima da gente Eles são médicos Arminha emboscada e snipers Não é ativo Só isso que eu tenho a dizer Tá bom Relaxa, abusem de smoke Abusem de smoke Quem tem smoke Quando, não joga antes Joga smoke Quando vocês verem eles Viu eles? Vocês não te viu? Smoke E campera Ó lá Ah, eles já estão no bomb Cara O sniper tem que estar em cima Eles estão tudo dois Não vem não, nice Não vem não Tá miradão Os médicos deles estão arrombando o nosso time Dez, o muro quebrado Aí Dez, Dez, pega Dez Pega Dez Boa, garoto Tem um dentro do bomb Você viu, né É médico E esse baby Que não tá no TS E tá perdido Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Não dava Não dava o que fi Tem que ir desde o começo Mano Tem que ir desde o começo Acho que eles vão vir dois Acho que eles vão vir dois Tá, vamos ganhar essa porra Vamos que é nossa Vamos que é nossa Sobe aqui Sobe aqui Isso, isso, isso Calma É dois de novo É dois de novo É dois de novo Vem comigo Venham comigo Dez, senti por cima Jogaram Jogaram bomba no janelão Alguém me dá pé Eu não vou sair aqui Nessa bomba aqui Tá limpo Eu vou escorregar Aí, Price Boa, Price Tá me dando cover aí Eu já sei que não tem ninguém Você matou ele, Price Eles já plantaram, viu Só pra avisar Beleza Vem, Price Comigo Vem, Price Comigo Vem, desce aí Desce aí Vamos subir lá, Price Vamos subir, Price Vamos subir Aqui, filho Mas você é sniper Sobe aqui Sobe Ah, tem cara em cima Pera aí Pera Pum Tá meado Estourou Fuzi, mata não Fuzi, não ruxa Sozinho Não fuzi Mano, o médico Tem que ajudar o time A ser ressado Não ruxa Jogamos bem Mas no final das contas Começou a perder A foco da missão Puxou o médico Você já sabe Que você não vai ruxar Pra cima Você sabe Que você vai ficar Suporte Você põe médico Vai ruxar pra cima Você vai morrer E não vai ficar Sem nego Pra ressar a gente Como é que a gente vai fazer É isso que tem que ser pensado Com calma Valeu Vamos bem Tá um a um agora Tá um a um, caralho Não vou jogar mais com esses caras não